É necessário um equilíbrio maior na resolução dos rendimentos das pessoas e das famílias em Portugal. Os estudos têm sucedido e estamos nesta certeza que é necessário um melhor equilíbrio e, portanto, requer a quem tem responsabilidades na governação e na gestão do país e das instituições, de modo que o equilíbrio de rendimentos entre os portugueses seja melhor e não tão distanciado. Nós vivemos, porventura, num dos países da Europa, onde a diferença de rendimentos das pessoas é maior. A diferença de rendimentos é maior. E isso gera dificuldades. Esta dificuldade não se tem atenuado. Quer dizer, cresceu-se em estabilidade económica para o país na imagem internacional, não é? Mas no bem-estar social isso não tem correspondência. O que levanta questões de governação, de como é que as coisas se orientam. As IPs têm tido dificuldades porque as pessoas, a certa altura, não têm capacidade de corresponder àquilo que é a sua compartilhação, a fim de ajustar aquilo que é a despesa de um utente, de uma pessoa que está numa instituição e que tem um custo calculado. Ora, se, segundo o estudo da Universidade Católica do Porto, em que calculou com exatidão que a co-participação do Estado era 38% da despesa de uma pessoa numa instituição, bem, e de facto aquilo que a senhora ministra do governo anterior tinha em mente era que, de facto, os 50%, a co-participação do Estado é chegar aos 50% sem dúvidas, outras dificuldades logo surgiram a seguir quando ela disse isto, mas na verdade percebe-se que as pessoas não têm condições por si de colaborar com os outros 50%. Eu penso que, globalmente, o governo, seja qual for o governo do nosso país, tem que ter um desígnio do equilíbrio daquilo que é a sociedade, que a sociedade é que quer. E, portanto, queremos uma sociedade que, efetivamente, quer fazer justiça e quer uma evolução global do país, de todas as pessoas, ou quer simplesmente ter uma economia elevada, estável, ou evoluir, mas deixando para trás sempre o mais número de pessoas pobres. Há académicos, existem pessoas preparadas, estudos feitos, sabe-se identificar os problemas e até a gente sabe, academicamente, apontar soluções. E, portanto, o governo pode até atentar a mão a pessoas que estão formadas em determinada matéria, mesmo ligadas à economia, para responder a essas situações, pessoas preparadas.